Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Vitória brasileira na Organização Mundial do Comércio. A OMC determinou que a Indonésia retire restrições que impediam a compra de carne de frango brasileira. O Brasil já é o maior exportador de carne de frango no mundo e a expectativa é de que com essa decisão da OMC o produto cresça ainda mais. O potencial estimado é de que o Brasil venda entre 70 e 100 milhões de dólares em frango por ano só para a Indonésia. O Itamaraty afirmou que a decisão da OMC deve ajudar a ampliar a cooperação política e econômica entre os países, o que é de interesse mútuo. A disputa com o país asiático na OMC começou em 2014, depois de cinco anos de tentativas de negociação direta sobre as barreiras comerciais. Só no ano passado, o Brasil exportou mais de 4 milhões de toneladas de carne de frango, o que gerou uma receita de quase 7 bilhões de dólares para o setor. Ainda sobre o mercado mundial de alimentos, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, explicou que a proibição da importação de leite do Uruguai, determinada a uma semana, é uma medida temporária. O ministro também demonstrou preocupação com o risco de queda da produção no Brasil e de futuro desabastecimento. Maggi voltou a defender a importância de estabelecer um regime de cotas para a entrada de leite uruguaio no Brasil. A declaração aconteceu depois de uma reunião com produtores de leite de Minas Gerais. O ministro garantiu que há uma série de medidas sendo tomadas em benefício do produto nacional. Durante o período de suspensão, técnicos do Ministério da Agricultura vão ao Uruguai verificar se todo o leite importado foi mesmo produzido no país vizinho. A data da missão ainda está sendo fechada. O ministro deve debater o assunto com o presidente Michel Temer ainda esta semana. E uma consultoria ajudará o Ministério da Saúde na renovação dos contratos temporários de profissionais que atuam em hospitais federais do Rio de Janeiro. As informações foram dadas pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, no Rio, nesta segunda-feira. O ministro participou no Rio de Janeiro de uma reunião com a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada para fiscalizar a situação de hospitais federais. Representantes dos conselhos profissionais de medicina, enfermagem, nutrição, fonodiologia e odontologia também estavam no encontro. Os trabalhos da consultoria serão concluídos em dezembro e ajudarão na indicação dos perfis de cada instituição. O governo federal investe 3 bilhões e meio de reais anualmente na rede de hospitais federais do Rio de Janeiro. Pretende que essa rede produza mais serviços de melhor qualidade, mais atendimento à população. E para isso contratamos uma consultoria especializada do Hospital Ciro-Libanês, que está nos produzindo relatórios que nos permitem tomar decisões gerenciais adequadas, no sentido de melhorar o atendimento de saúde à população do Rio de Janeiro. A especialização dos hospitais permitirá que nós possamos contratar as pessoas certas para cada hospital. E ainda sobre saúde, estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. E hoje foi dia de levar a campanha para o centro de Brasília e alertar a população sobre a necessidade da prevenção. No mês em que se chama a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama, ações como esta estão sendo realizadas em várias cidades do país. Em Brasília, foi na rodoviária um dos pontos mais movimentados da cidade, de forma descontraída, como num jogo de perguntas e respostas. E filhas, irmãs ou sobrinhas de mulheres que tiveram câncer de mama, correm mais cisco de desenvolver a doença? Será que pode ser mais cisco? É. Acho que sim. A iniciativa é de uma organização não governamental e a ideia é alertar sobre esse tipo de câncer, que é o segundo mais comum entre as mulheres, e conscientizar para a importância do diagnóstico precoce. Aqui, a informação é a principal aliada para ajudar na prevenção e evitar complicações no futuro. A prevenção é sempre bom, né? Eu mesmo, todo ano eu faço e aconselho a todas as mulheres a fazerem. O câncer de mama pode ser detectado nas fases iniciais, quando tem grandes chances de cura. Por isso, é importante ficar atento a qualquer alteração nos seios. Hoje, a orientação é para que a mulher faça a observação e a autopalpação, sempre que se sentir confortável, sem a necessidade de ser realizada com uma técnica específica de autoexame, ou em um determinado período do mês. E ao sinal de qualquer alteração, procurar os serviços de saúde. Essa servidora pública de Brasília foi diagnosticada com a doença no começo do ano, depois de perceber um pequeno caroço no seio. Eu descobri passando creme no corpo. Hoje, a Rosa Maria está na metade do tratamento com quimioterapia, que tem evoluído bem. Ela diz que, assim como foi importante ter percebido cedo uma mudança no seio, pela própria observação. Esse hábito também pode fazer a diferença para outras mulheres. Que as pessoas procurem se tocar realmente, se amar a ponto, de sentir as diferenças que o corpo da gente dá aos sinais, né? As diferenças que o corpo apresenta. Como a idade é um dos principais fatores de risco, a recomendação é que mulheres entre 50 e 69 anos façam a mamografia a cada dois anos. Só em 2016, foram mais de 4 milhões de exames realizados no país pelo SUS. Os investimentos públicos na prevenção da doença aumentaram 27% no ano passado, na comparação com 2010. Mas, além do diagnóstico, a rede pública também oferece assistência integral aos pacientes. Todo o SUS consegue atender todas as etapas, né? Em termos de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama. A Agência Nacional do Petróleo vai realizar, em 27 de outubro, a segunda e terceira rodadas de partilha de produção no pré-sal. Os leilões vão oferecer oito blocos em bacia com elevado potencial de produção. O objetivo é recompor e ampliar as reservas e a produção brasileira de petróleo e gás natural e também para atender a crescente demanda interna. Os investimentos devem chegar a 100 milhões de reais e serão distribuídos ao longo de 10 anos. Em licitações de partilha, como esta, as empresas vencedoras são as que oferecem ao Estado brasileiro, a partir de um percentual mínimo fixado, o maior percentual de petróleo e gás natural produzido, ou seja, o maior percentual de excedente em óleo. A expectativa do governo é gerar quase 400 bilhões de reais em royalties, óleo lucro e imposto de renda. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, declarou que medidas de transparência tomadas pelo governo, junto com mudanças nas regras, têm atraído os investidores e vão gerar empregos no país. A expectativa é de que 500 mil novos empregos sejam gerados. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vai realizar a ação inicial da investigação do acidente envolvendo uma aeronave do Greenpeace, organização global ligada à proteção do meio ambiente. O acidente aconteceu hoje, por volta das 11 horas da manhã, em Anavilhanas, localizado no estado do Amazonas. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.